Com a Legorizada Hayara, que beleza, trazendo pra vocês uma notícia, uma boa notícia, ainda não é aquela notícia, mas é uma boa notícia, e que notícia quer? Lançou update de Skyrim 1.7 para Playstation 3. Ainda não é o lançamento da The Guardian em si, mas faz a preparação para o seu recebimento. Pois, como muitos sabem, a Sony é bem restritiva com relação a todos os lançamentos que são feitos na Store, e tudo mais devido ao passado negro que se tem em histórico dela. E outros ainda cogitam também que existe uma mãozinha na Microsoft segurando o lançamento por ali, mas não é bem o caso, não vamos entrar em conspirações. O questão é, foi lançado o 1.7 na PSN norte-americana, e semana que vem, meus amigos Tugas, devem estar chegando na Europa. Para nós, daqui, a questão é, basta esperar mais uma vez, e aqueles que estão recebendo, o que que contém? Qual que é desse update 1.7, que não foi lançado só para o PSN, mas também foi para o Xbox, que apesar de já ter a downguard, também está tendo acesso agora a essas maravilhazinhas. Bom, veja bem, no Xbox ele faz a melhoria, já do que se havia, trazendo inclusive novos pacotes de linguagem para o Kinect, como francês, espanhol, enfim. Melhorias, loadings, crashes, aquela coisinha de sempre. Mas, como não tem Kinect, não tem nada disso no Playstation, o que que faz lá? Ele traz o combate montado, aquilo que muitos me perguntavam e eu não entendia o porquê, pois já tinha sido lançado até mesmo no PC, que é o combate montado que ficou faltando do patch de 1.6, pessoal agora do Playstation vai poder curtir também. Além de muitas já correções, e com isso o teste fica rodando ali em background, para ver se vocês vão receber bem o downguard, com a performance no tal, tudo certinho, bonitinho. Então, essas são as minhas notícias, meus caros amigos, que downguard está para chegar no Playstation 3 cada vez mais próximo, sim. E enquanto isso eu vou continuar detonando ele no Xbox e amanhã eu devo começar o detonado de PC, tá certo? Então fiquem atenados, não esqueçam também de avaliar este vídeo, comentar ali embaixo, e se ainda não é inscrito no canal, se inscrever, tá certo? Fiquem ligados também, pois no canal rola muito vídeo, já teve vídeo hoje, então dá uma checada, vê se não perdeu nenhum. Eu fico por aqui, eu agradeço a todos por terem assistido, e desejo como sempre, é claro, um bom jogo.